Salve seus loucos, então Hoje, nesse vídeo eu vou estar desmontando o bololô e é nóis seus loucos É, hoje é dia 18 Mas já vou desmontar, é nóis Segue o vídeo aí rapaziada E é nóis É, já tirei o escapamento, vocês vão ver aí Vou pegar a ferramenta aqui rápido Então, já tirei o escapamento, agora só pode tirar a frente E o... a traseira rapaziada Mas a traseira eu vou cortar, entendeu? Vou explicar pra vocês Como vocês podem ver rapaziada O paralama aqui tá todo quebrado já, entendeu? Então no projeto eu já vou colocar um paralama novo Então é nóis rapaziada, eu vou arrancar tudo aqui Aí vocês dão atenção Vou tirar a frente, ó, já tá com o escapamento Já, coloquei faz uns dois dias já Vou tirar aqui a traseira e a frente E é nóis seus loucos Segue o vídeo aí, deixe seu like Passa lá no Instagram, entendeu? Segue a gente lá Segue eu lá rapaziada Passou vários negócios do Mobizão lá, então é nóis Tamo junto seus loucos Deixa o like, compartilha com o geral aí E... inscreva-se se você não é inscrito E é nóis Tchau, tchau Vem, tá? Obrigado. 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 Aí, seus loucos. Ó, como que ficou já. Vou ligar aqui pra vocês verem, ó. Só o buraco. Agora vou tirar a frente, seus loucos. É nóis. Vamos ver como que vai ficar o mobizão, entendeu? Já isolei todos os fios aqui. E aqui embaixo também já dei um trato aqui, ó. Olha como o mobizão tá, seus loucos. Só o fundo. É nóis. Tamo junto. E aí, rapa. Olha como o mobizão ficou daquele jeito que vocês gostam, hein? Sem traseira. Só o canela. E sem a frente, hein? No ritmo natalino. Deixe seu like, rapaziada. Compartilhe com geral aí. Pra dar aquela força. Deixe seu like, se inscreve, se você não é inscrito. E deixe seu comentário aí abaixo. O que é que eu dou um jet gravando, rapaziada. Antecipado. Já vou soltar essa semana. Então eu preciso que vocês comentem aí. E deixe seu like pra mim tá sabendo, entendeu? Compartilhe com geral aí, rapaziada. Ano passado só foi só sem a frente e o escapamento. E era aqui, ó. Esse ano eu já lancei a ponteirinha. Ficou como? Barulhando tudo, rapaziada. Vocês podem ver. Coloquei esse cabo de vela aqui, ó. E corra, rapaziada. Vocês têm erente, né, mano? Gostei. E agora tá segurando a lenta. E tá mandando mais faísca. E corpelo. E projetinho já, rapaziada. Já comecei de algumas coisinhas. Projeto. Projeto mesmo. Só em janeiro. Aguarde. Palinha pra vocês. Esse faz barulho, seu louco. Esse, Arthur May. Então é nóis. Deixe seu like, curte, comente, diga seus amigos. E até o próximo vídeo, rapaziada. Segue eu no Insta. E é nóis. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.